Olha só, deixa eu pegar o telefone aqui que eu tô sabendo que já tem participação. Uma situação dessa a gente deve pensar a respeito, não é mesmo? Qual que é a sua opinião sobre essa novidade da Uber? Manda pra gente a sua opinião. Nosso WhatsApp é o 3201-7700. E sobre esse tema, o nosso bate-papo do dia vai ser aqui com o psicólogo Watson Arantes, porque é um tema polêmico, né Watson? Olha, eu ouvindo... Bem-vindo, meu querido. Obrigado, muito obrigado. Eu ouvindo vocês aí, as duas batendo esse papo, e vocês duas estavam com muita empatia uma com a outra. É tanto ficando no lugar da outra, perguntando, olha, você faz isso ou não? Eu vejo que a gente precisa de empatia. Então, se você realmente consegue falar pro Uber ou pro motorista de táxi ou pra qualquer pessoa que você não tá afim de conversar, então é que você fale. Agora, se você é uma pessoa que tem essa dificuldade, às vezes tá ali nervosa ou atribulado e quer realmente ficar ali com você mesmo, eu acho que esse aplicativo, ele vai ajudar nesse sentido. Mas a gente tem que tomar muito cuidado pra gente deixar de ser empático. E tá precisando de tanta empatia, né Michelle? Então, se a gente analisar, a gente tá cada dia mais preso no nosso mundo em particular, né? Nisso aqui, tecnologia, você conversa com um aqui, mas às vezes a pessoa que tá aí do seu lado, junto com você no caso, no Uber ali, né? No mesmo ambiente, às vezes você nem quer tentar, mesmo que você não esteja ocupado, às vezes você prefere evitar. Tem isso, né Watson? Qual que é a sua avaliação sobre essa situação? Sim, quando você vai usar o serviço, né, você quer ser transportado. E aí, obviamente, o motorista, ele quer casar uma impressão também, porque ele também é avaliado como um bom motorista, que tem que ser empático, essas coisas todas. Eu vejo que até pro motorista, isso vai ser fácil. É tanto que o que ela disse, que pelo próprio aplicativo, é o motorista VIP que vai ter também essa oportunidade de ser aceito dessa forma. Então, eu vejo assim, que o que a gente tem que tomar cuidado é estar na medida certa. Quer dizer, é você entender que, às vezes, esse motorista, ele quer falar pra poder ser aceito, pra ganhar nota, e você tá ali na sua particularidade, querendo nem saber. Talvez essa questão da avaliação, eu vou até ler as participações aqui, talvez até melhore, porque, às vezes, a pessoa entra no carro, o motorista não conversa, porque, às vezes, ele também não quer ser invasivo, não quer, né, perturbar. A pessoa gosta de conversar, ela vai falar, nossa, que motorista grosseiro, vai lá e dá nota ruim pro coitado. Olha, tem participação. A Lohane tá falando o seguinte, sobre esse assunto do aplicativo, eu mesma acho um absurdo, não é necessário isso. Eu acho o máximo conversar com os motoristas do Uber. Ele ainda botou um coraçãozinho, super gosta de serviço. Tá aí a sua opinião, Lohane, obrigado por ter participado. Tem mais uma participação aqui do Arlen de Palmeiras de Goiás, um abraço pra todo mundo de Palmeiras. Olha só, prefiro conversar, um bom papo sempre faz bem. Olha, o pessoal tá empático. Pois é, a questão, tem gente que é extrovertido e tem gente que é introvertido. Mais participação, o Lindomar de Jatai, um abraço pra todo mundo de Jatai, olha que bacana, o pessoal tá todo ligado. Um bate-papo sadio e bacana é sempre legal. Aí, Lindomar, a sua opinião. Tem mais também, o Augusto. Ih, mais essa agora, não pode nem conversar, tá cada vez mais complicado. Ô, Michel, os introvertidos e os timbos, não estão falando nada aí. Todo mundo tá achando ruim de mandar o motorista ficar caladinho. Pois é, isso é, aí é que tá, é a sua, é porque eu vejo que a gente tem que tomar cuidado com o limite do outro, né? Tem Uber que quer te convencer a um determinado tipo de ideologia de partido, questão religiosa, que é invasivo. Agora, eu acho que... É, durante, quando a gente tava falando, vamos falar sobre esse assunto, a gente escutou de tudo aqui. Teve gente que falou assim, nossa, entrou uma pessoa que começou a pregar pra mim dentro do veículo. Outro começou a falar de política comigo. Então, assim, é uma... Às vezes envolve situações, assim, assuntos meio delicados, muito particulares. Agora, eu falei que tava todo mundo achando ruim, teve uma pessoa que veio contra, olha aqui, vamos lá. O Guilherme Meirelles, de Pires do Rio, um abraço pra todo mundo de Pires do Rio, bacana, né? Tá falando o seguinte, ótima ideia do Uber, por isso estão à frente nesse tipo de prestação de serviços. Pois é, é porque é uma coisa muito particular. Então, se você tem uma grana a mais e não quer conversar com o Uber, isso é uma escolha sua, né? Então, tem isso no aplicativo. É, diz que deve subir, deve ser tipo 20% a 40% mais caro. Ah, então, isso é uma escolha. Agora, é muito melhor fazer de graça e falar, olha, eu tô muito ocupado. Por favor, eu quero ficar em silêncio. Eu acho que a boa conversa de sempre, né? O contato, eu acho que isso faz a nossa humanidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas novas tecnologias, elas têm que ser usadas a nosso favor. Inclusive, agora, olha que interessante essa interação aí com os telespectadores, mas a gente não pode perder de vista o humano. É verdade. E na sua opinião, Adson, fora a parte de terapeuta, você... Eu sou muito extrovertido, então eu quero conversar com todo mundo, mas quando o Uber... Já faz o laboratório do Uber? Isso, já faço, às vezes eles sabem que eu sou psicóloga e começam a falar as coisas. Aí eu vou pôr nos limites da melhor forma possível, mas sempre com amorosidade, tá? Então, às vezes eu tô muito ocupado e às vezes eu não dou atenção, às vezes, né, vendo o WhatsApp, essas coisas. Aí depois eu falo, ó, me desculpa, eu tava aqui, mas isso é o meu jeito de ser. Então, eu ponho o limite e eu acho que é isso que a gente tem que fazer. A gente não pode perder a amorosidade e o mundo tão tecnológico nessa questão do ativismo e a gente esquece da humanidade e do contato. Mas se você quer uma pessoa que não fale nada, então vai lá, né, e põe lá no aplicativo, paga um pouco mais e vai ser feliz. Tá certo. Só pra gente encerrar aqui, tem mais uma participação, a do Bruno. Olha, o Bruno disse o seguinte, é difícil trabalhar e agora ficar calado, poxa, tão bom conversar. Gente, ele é Uber, então, talvez, né, Uber, meu Deus do céu. Então, pra encerrar a nossa discussão aqui, nosso bate-papo do dia, a sua ideia, então, é que a gente, a sua orientação é que a gente, é melhor conversar com o motorista explicando se você deseja ou não bater o papo ou com jeitinho e tá tudo certo. Ou respeitar o seu jeito de ser, né? Se você é uma pessoa tímida, uma pessoa introvertida, fala bom dia, boa tarde. Porque cumprimentar é a educação, não faz mal a ninguém, né? Isso, não faz mal a ninguém. Bom dia, boa tarde, fica no seu lugar. E se por acaso ele tá ali falando, falando, olha, seu José, por favor, dona Maria, fique tranquilo, eu tô aqui no meu cantinho, mas se você quiser gastar um pouquinho mais, vai lá e... Tá certo, Arthur, muito obrigada por ter estado aqui com a gente mais uma vez e falando sobre esse bate-papo que, geralmente, sempre traz alguma polêmica. Olha, eu que agradeço, gente, mas nunca esqueça da humanidade e da amorosidade, tá? Não esqueçam disso. Obrigada, meu querido, uma ótima tarde. Eu que agradeço.